De acordo com a, inciso 50, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tem por chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, escolhido em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório, dentre membros estáveis da carreira maiores de 35 anos, para mandato de 03 anos, permitida uma recondução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tem por chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, escolhido em lista tríplice. Formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório dentre membros estáveis da carreira maiores de 35 anos, para mandato de 02 anos, permitida uma recondução.